Sucesso absoluto de venda nos Estados Unidos, o travesseiro MemoGel Pillow é uma exclusividade da Teva, que conta com a inovação da espuma de memória, que alivia a pressão da cabeça e pescoço. A espuma de memória exclusiva do travesseiro MemoGel Pillow da Teva contém micropartículas de gel que mantém a temperatura sempre fresca, proporcionando uma noite de sono relaxante e saudável. Sua luxuosa capa utiliza tecido com fibra Liocel, que garante a absorção da umidade e oferece um toque de seda. Além disso, a fibra Liocel reduz o calor do corpo, proporcionando um sono reparador. Conheça o MemoGel Pillow da Teva e leve muito mais conforto e bem-estar para você e sua família.